O que acontece nos times brasileiros? Eu acho que as pessoas, principalmente os jogadores prós, precisam encarar, mesmo a gente não tendo uma remuneração, um dinheiro, eu acho que eles deveriam encarar que aquilo ali é como se fosse um trabalho, onde para você se sustentar você tem que trabalhar, mas trabalhar não é só jogar, trabalhar é você trabalhar suas redes sociais, é você estar perto das pessoas que são seu fã, porque tem muita gente que gosta de ver, mas não vê por causa talvez do jeito que o cara é, do jeito que ele trata a internet, do jeito que ele trata as mídias dele. Eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês, o que o cenário pró de Apex pode melhorar para que a comunidade possa melhorar, porque eu acho que a comunidade também é um grande reflexo de como eles lidam com o profissionalismo do Apex. Apex, o que você acha? Cara, a real é que a falta de apoio eu acho que é o cerne de tudo, sabe? Falta de apoio assim para a nossa região, a gente sabe disso, ainda mais agora perdendo a Pro League, o que fez a gente não ter basicamente org aqui, né? E querendo ou não, o cenário, ele é sustentado pelos pró-players e os pró-players tem que se sustentar também, entendeu? O problema de você se dedicar a um jogo é você não estar recebendo nenhum retorno, porque assim, a partir do momento que você não tem retorno financeiro, você vai ter que arrumar um trabalho. E aí o jogo já não vira a sua principal coisa. Você chega cansado do trabalho e vai começar a esquimar, sei lá, sete da noite, oito da noite, mas aquilo acaba virando uma diversão para você, porque a sua fonte de renda inicial é o seu trabalho que você está fazendo ali das oito às seis, entendeu? Então, isso acaba tirando um comprometimento. É muito diferente de um cenário onde tem um estabelecimento de orgs grandes que trazem salários, assim como já teve aqui no Brasil. Entendi. Porque se a pessoa recebe um salário, pô, ela tem ali 24 horas do dia para se dedicar ao EPS. Claro que não vai se dedicar 24 horas, mas enfim, vocês entenderam. Então, a profissionalização vem através disso. E aí, claro que, mesmo com a profissionalização, tem pró-players que são criadores de conteúdo. Sim. Tem pró-players que só são pró-players, entendeu? Então, a gente vê isso no NA, por exemplo, que tem um, pô, lá é o cenário mais estabilizado, mas a gente vê que tem pró-players que eles estão ali para jogar. Tem outros pró-players que eles estão ali com a comunidade, para a comunidade, entendeu? Aí vai, eu acho que, muito de cada um. Entendi. Entendeu? Mas eu acho que o problema da nossa cena é tudo lá de cima que vem. Eu acho que não é um problema que, ah, que os pró-players têm que fazer. Tem que fazer, mas, pô, às vezes você faz, 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 você cansa porque não teve retorno nenhum, cara. É, sim. Entendeu? Eu nunca fiz as coisas esperando um retorno. Eu cobri campeonato três anos. Eu. Entendeu? Até que um dia eu tive uma oportunidade com a EA de conversar, trocar ideia. Eles viram o trabalho que eu estava fazendo. E hoje eu consigo ir lá fora e trazer a galera toda comigo para dentro de um campeonato presencial. Mas eu nunca fiz nada esperando muita coisa porque eu, financeiramente, comecei a ficar estabilizado por mim mesmo. O que ajudou é eu continuar trabalhando. Mas se eu continuar trabalhando daquele jeito e não receber dinheiro nenhum, você não paga conta com amor. Vamos, João. Não tem como. Entendeu? Então tudo vem da estabilidade financeira. para você ter o psicológico de fazer um conteúdo legal, de você jogar um campeonato legal, porque você sabe o que está acontecendo ali. Você sabe se você está se estressando. Porque, meu, eu nunca entretenciado no competitivo pelo estresse psicológico que isso gera. E quando você está ali no estresse psicológico, mas tendo uma remuneração legal, aquilo está valendo a pena. Ainda compensa. Porque tem os pontos positivos e negativos, entendeu? Sim, sim. Mas quando você tem muito ponto negativo e você não está tendo um retorno financeiro, você está acabando com a sua mente por uma coisa que não está valendo para você. Então não tem como você ter uma estabilidade legal na sua vida de criação de conteúdo, de pro player, de se manter num time. Hoje os times são feitos de amigos. Não tem uma org ali fechando com um contrato. Quando você tem uma org, você tem que entregar resultado para a org. Você tem um salário, você tem que entregar org. Olha aqui, isso aqui eu fiz aqui. Isso aqui é o meu resultado. Agora, quando você não tem uma org, pô, eu joguei ali o primeiro dia, joguei o primeiro dia, briguei com o meu amigo, não vou continuar jogando. O cara pode, não tem problema. Então eu acho que falta uma estruturação generalizada para isso poder se ramificar até os pro players e, por fim, a comunidade que vai receber isso de volta, entendeu? Basicamente, ele resumiu tudo, né? Sim, exatamente. Ele já lançou... É o podcast comigo. Eu ia assistir o episódio e ele deu tudo. Acabou a série já. Basicamente, é realmente isso que ele disse, velho. Tipo, tem que vir de cima, né? A EA tem que olhar mais para o cenário. Tinha que ter um cenário mais forte. O SCA, a gente sabe como é que é abandonado, faz muito tempo. Por diversos motivos, diversas razões. Foi falar, vai ficar cinco horas falando, vai ficar muito tempo. Porém, tinha que sair de cima essa mudança para a gente ter realmente... Porque é o que o Pox falou, a gente não paga conta com amor. A gente fala, porra, eu amo competir. Show de bola. Mas quanto tempo você vai ter para se comprometer naquilo por dia sem receber nada? Você tem que comer, você tem que pagar energia, você tem que viver, né? Então, se não vem um suporte de cima, fica impossível você ter um pró, né? Ter realmente um pró, um cara que joga, que é remunerado e que vive para isso, né? Que ele realmente tem aquela organização que ele tem que entregar resultados. Como eu acho que, creio eu, que hoje em dia a Fênix é a única org SA que ainda está no SA. Que ainda dá uma ajuda para os players, dá um salário e tal. Eu acho que não é a única, mas é uma das únicas. É uma das únicas. E fica difícil, né? Como é que o player vai se manter, como é que ele vai ter comprometimento. Porque ele não tem como, ele tem que se dedicar muito para ter resultados em alto nível. Eu sei, né? Competir muito tempo e todo mundo sabe. Você tem que dedicar dia e noite do seu tempo para obter resultados. Então, se você não tiver uma aminoração legal, não vai para frente. Então, eu acho que é realmente uma questão de cima, né? De olhar e investir na região como um todo. E eu poderia citar também que já houve investimento. Já. A gente já teve um investimento legal com campeonatos que premiavam muito bem. Já teve a Pro League aqui. E, pelo menos, em números, para a EA, talvez não tenha sido tão rentável pelo fato de eles terem tirado isso aqui. Entendeu? Mas assim, por que não foi rentável também? Porque o marketing do Apex, por pouco casual, que são os jogadores. Porque o que uma empresa busca? Simples. Lucro. Pô, é um CNPJ, pô. O CNPJ não tem coração. Entendeu? Os caras têm que se manter ali vivos. É o objetivo. Eles têm que entregar para receber algo de volta. Não adianta a gente pensar que o mundo tem que ser lindo. Não existe isso. Não apostar em algo sem o retorno. Não existe. Não existe. Mas assim, a partir do momento que eles investem em alguma coisa, eles querem uma coisa como retorno. O que são retorno? Números. Só que como ele vai ter número? Número é o quê? É o público assistindo. E quem é o público que está assistindo? É o público que joga a Apex. E se você não tem o marketing direto aos jogadores de Apex, como você vai ter muitos jogadores a ponto de assistir um campeonato e trazer muito número? Então é uma bola de neve, entendeu? Sim. É uma bola de neve total que a gente acabou tendo um pouco de uma injeção financeira legal para o competitivo, mas não tinha uma base de jogadores casuais ali para assistir e trazer número. Uma base sólida, né? Faltava. Porque assim, eu tenho uma base sólida, mas não é isso muito que a EA quer. Entendeu? A EA já tentou fazer várias transmissões oficiais aqui, nunca emplacou muito bem. E é isso que eu acho que é o importante para eles, entendeu? Sim. Então, eu não sei. É muito complicado. É muito complicado. É uma série de fatores. Não tem como a gente apontar e falar. É, não tem como falar isso aqui. É, não tem como falar isso aqui. É, não tem como falar isso aqui.